No Nordeste e no Brasil te encontramos Onde vemos o encanto de um verde mar És a terra gloriosa que amamos E o teu nome exaltamos a cantar De um grande presidente de Estado Tu ressurgiste, ó cidade vitoriosa Se tens em nome pelas lutas do passado Não deixarás de ser sempre valorosa Tua bandeira se tornou ser o risco E o exemplo imortal que em teu nome ficou E no ídolo mesmo defendeu O teu povo rebelde que te glorificou No passado outros nomes excedeste Consalhamos o teu solo sempre a exaltar A bravura e a dormezas não perdeste Sou pessoa tua e hoje a vibrar Teus combates sempre foram triunfantes E o heroísmo a história nos declara E evocando teus primeiros habitantes Tu serás sempre a cidade tabajara Tua bandeira se tornou ser o risco Tua bandeira se tornou ser o risco E o exemplo imortal que em teu nome ficou E no grito o nervo defendeu O teu povo rebelde que te glorificou Tens palmeiras no teu quarto e mais famoso A lagoa circulando sempre a inspirar O poeta decantando orgulhoso Vem fazer tua beleza proclamar Tão famosas as acássias que se espagem E ornamento pelas ruas avenidas São tantas flores escondendo a folhagem Deixando enfim tuas flores floridas Tua bandeira se tornou ser o risco E o exemplo imortal que em teu nome ficou E do grito o nervo defendeu O teu povo rebelde que te glorificou Camaú trazendo a brisa avançamente Num afago que nos brinde sobre o céu anil E o soberbo e cabo grande o evidente Na paisagem litorânea do Brasil Nos teus mares as chancadas velejando No horizonte vem o sol resplandecente Quanta grandeza que encerras inspirando No teu valor consagrado eternamente Tua bandeira se tornou ser o risco E o exemplo imortal que em teu nome ficou E do grito o nervo defendeu E do teu povo rebelde que te glorificou Música 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 Música